Já divulgações só forró gospel, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações. Deus sempre estava ali comigo, me livrando do perigo, tanta decepção que eu vivi, eu cheguei e pensei que era o fim, Deus sempre me deu a força pra lutar, e agora eu posso cantar. Deus me deu uma nova chance, e hoje estou aqui, pra louvar o nome dele, eu não vou desistir. Deus me deu uma nova chance, e hoje estou aqui, pra louvar o nome dele, eu não vou desistir. Deus me deu uma nova chance, e hoje estou aqui, muito segura, me deixara, eu fiquei aqui, sei que não ia soportar, mas eu soube, foi tanta decepção que eu vivi, eu cheguei e pensei que era o fim, Deus sempre me deu a força pra lutar, E agora eu posso cantar, Deus me deu uma nova chance, e hoje estou aqui, pra louvar o nome dele, eu não vou desistir. Deus me deu uma nova chance, e hoje estou aqui, pra louvar o nome dele, eu não vou desistir. Deus me deu uma nova chance, e hoje estou aqui, pra louvar o nome dele, eu não vou desistir. Deus me deu uma nova chance, e hoje estou aqui, eu não vou desistir. É o que dizer também Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bater a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar Papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar Papazinho Quando você precisar Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bater a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar Papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vai me chamar Papazinho Quando você precisar Eu te amar Eu sou campeão Sou vencedor O meu senhor Me libertou Me deu a vida eterna Eu posso adorar Eu sou campeão Sou vencedor O meu senhor Me libertou Me deu a vida eterna Eu posso adorar A minha vida Era bebendo Pra ricar Pelo mundo Agora Eu sou a plantar Era bebida Era festa Era curtição E eu sozinho Andando pela contramão A minha vida Era bebendo Pra ricar Pelo mundo Agora Eu sou a plantar Era bebida Era festa Era curtição E eu sozinho Andando pela contramão Mas um dia O senhor Me chamou E o meu nome Ele transformou Agora eu sou de Jesus Agora eu sou adorador Me fez campeão Ele me resgatou Eu sou adorador E hoje levo a palavra do senhor Eu sou campeão Eu sou campeão Sou vencedor Sou vencedor O meu senhor Me libertou Me deu a vida eterna Eu posso adorar A minha vida O senhor O senhor O senhor Me chamou E o meu nome Ele transformou Agora eu sou de Jesus Eu sou adorador Me fez campeão Ele me resgatou Eu sou adorador E hoje levo a palavra do senhor Me fez campeão Ele me resgatou Eu sou adorador E hoje levo a palavra do senhor Eu sou campeão E hoje levo a palavra do senhor E essa vai pro meu paisão Adelson Bispo Chama Eu não posso mais ficar tão longe do senhor Meu Deus Eu preciso tanto da tua presença no meu ser Eu não sei o que fazer se não estiver contigo, pai Só tua presença é quem me satisfaz Eu preciso tanto ter o teu amor, senhor Não suporto viver longe do teu amor Só tua graça é quem me dá, pai, senhor Eu não sei o que fazer se não estiver contigo, pai Só tua presença é quem me satisfaz Só tua presença é quem me satisfaz É o Vagueira Mestre Lago de Jesus Eu não sei o que fazer se não estiver contigo, não sei o que fazer se não estiver contigo, pai, senhor Você vai deixar a ponta aberta Para desentrar A meia-noite estou aí, encontro daquele jeito pra resumir Faz tempo que eu estou orando e me consagrando Você sabe bem, mas fica disfarçando Pra mim não notar Eu sei que você é crente, pois Deus já decretou Mas na verdade você não voltou Pro graças do Senhor Você tem meu atisado Quando não é vontade Se sentir saudade Ou lembrar da gente Ou lembrar que é crente Clama ao Senhor Ou no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama Clama ao Senhor Clama ao Senhor Você vai deixar a ponta aberta Para desentrar A meia-noite estou aí, encontro daquele jeito pra resumir Faz tempo que eu estou orando Faz tempo que eu estou orando e me consagrando Você sabe bem, mas fica disfarçando Pra mim não notar Eu sei que você é crente, pois Deus já decretou Mas na verdade você não voltou Pro graças do Senhor Você tem meu atisado Quando não é vontade Se sentir saudade Ou lembrar da gente Ou lembrar que é crente Clama ao Senhor Ou no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama Clama clama ao Senhor Clama ao Senhor É o banheiro A beijo a mim É o banheiro É o banheiro Oh 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 Se eu digo calma ao Senhor Bate sua terra Bate sua terra Quente todo mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E não tem nem uma flor Quente todo mundo Quem escolheu os tom Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior que todo mundo Tá pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior que todo mundo Tá pintando a minha história E ela assinou a obra que sou eu E na assinatura estava escrito Deus Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os tom Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior que todo mundo Tá pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior que todo mundo Tá pintando a minha história E ele assinou a obra que sou eu E na assinatura estava escrito Deus Pintou minha vida com sangue derramado Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com tua glória Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com tua glória O maior pintou do mundo Tá pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintou do mundo Tá pintando a minha história E ele assinou a obra que sou eu E na assinatura estava escrito Deus Pintou minha vida Oh, saudade do eterno ar Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança Do Senhor me chamar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu Senhor Eu só queria te amar Tô medo, meu Senhor Tu nunca vou te enganar É só uma paz e rir Eu sei quem vai me resgatar E eu Já vi que não consigo Sem o teu poder Ao fim da minha vida Eu posso prender Tô precisando Tô precisando tanto Ter o seu amor Meu Deus Eu vou largar tudo E voltar pra ti E dessa vez eu sei que eu vou ser feliz Me dá mais uma chance Eu quero te provar Meu Deus Eu te quero E me desespero Eu quero voltar 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 para o meu lar Isto é tão profundo Que o meu futuro É seguir o Senhor Até o fim do mundo Vai fazer o que me veio Não dá Quanto mais eu erro Mais eu quero chorar Fico na esperança Do Senhor te amar É um louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu Senhor Eu só queria te amar Prometo ao Senhor Que nunca vou te enganar É só uma paz e rir Eu sei quem vai me resgatar E eu Já vi que não consigo Sem o teu poder É o fim da minha vida Eu posso prender Precisando tanto Ter o seu amor Meu Deus Eu vou largar tudo E voltar pra ti Dessa vez eu sei que eu vou ser feliz Me dá mais uma chance Eu quero voltar Meu Deus Eu te quero E me desespero Eu quero voltar Voltar para o meu lar Isto é tão profundo Que o meu futuro E o meu futuro É seguir o Senhor Até o fim do mundo Meu Deus Eu te quero E me desespero Eu quero voltar 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 para o meu lar Isto é tão profundo Que o meu futuro Que o meu futuro É seguir o Senhor Até o fim do mundo Por favor me tirar daqui Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri